para proporcionar boas condições aos nossos policiais para a melhoria da segurança de nossa cidade. É com muita satisfação que o prefeito Arthur, o vice vadico, juntamente com a Câmara Municipal, vem apresentar à população de Pingo d'Água mais um avanço dessa gestão. Graças às emendas de nossos deputados, fomos contemplados com uma viatura equipada para proporcionar boas condições de trabalho aos nossos policiais para a melhoria da segurança de nossa cidade. É com muita satisfação que o prefeito Arthur, o vice vadico e a Câmara Municipal, vem a público apresentar à população de Pingo d'Água mais um avanço dessa gestão. Graças!